Oi gente, eu sou Daniela Burgonovo e estou de volta com o Minuto ProTorque. Vamos às notícias da maior fábrica de motopeças da América Latina? As novas gears da marca já causaram furor no mercado. Se você ainda não conferiu os detalhes de cada uma, vale a pena acessar o novo site nele estão reunidas todas as características, fotos e vídeos dos produtos, além do perfil dos pilotos e notícias de competições. Lembrando que tem promoção rolando no Facebook, está aí a sua chance de garantir um conjunto na faixa. Neste fim de semana inicia o campeonato paranaense de motocross em Umuarama. A ProTorque é patrocinadora oficial do evento. Que tal curtir uma apresentação radical? Se liga na agenda das atrações ProTorque. O Cachorrão promete levar muita emoção e adrenalina a um mega motor, que acontece neste sábado em Sumaré, São Paulo. Já a Alto Giro e o Pira são presenças confirmadas no Moto Morango, evento que será realizado neste sábado e domingo em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul. Todos os detalhes estão disponíveis em protorque.com barra Roadshow. Corre lá! Você sabia que a ProTorque tem a mais completa linha de espelhos retrovisores para motocicletas nacionais? São diversas opções. Originais, esportivos, cromados, com pisca, enfim. Todos contam com encaixe através de portas internas, para garantir melhor fixação. As hastes possuem esferas com superfície em alto relevo, que proporcionam uma regulagem mais precisa. O sistema anti-vibração é outro diferencial. Na hora de trocar, já sabe, hein? Exige a ProTorque. O programa desta semana acaba aqui. Continue conectado com a gente através do site e perfis nas mídias sociais. Tem muita coisa legal esperando por você. Beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho